Fala pessoal, seguinte ó, esse aqui é o vídeo introdutório pra você que tá na nossa loja querendo saber sobre o nosso kit de produtor, tá? Pra criação de peixe ou pra criação de camarão? O que que vem nesse kit, tá? A Brasil Pizza a gente sempre trabalha com o melhor material do mundo então a gente sempre trabalha com material de altíssima qualidade No seu kit ele vai vir o tanque titã, tá? O tanque da linha Titã, 100% completo Tome cuidado com isso, tá? Porque muitas empresas do agronegócio, os nossos concorrentes, eles colocam tanques e o que que tá no tanque só é o bolsão, só é a lona, tá? Então tome cuidado, nosso tanque ele vem completo com a lona de PVC trançado, tá? Já com ilhós, com cabeamento de aço galvanizado a fogo Ah, Rafael, qual que é a diferença do galvanizado a fogo e o galvanizado normal? O a fogo é igual aquele material que tem na praia, sabe? Os postes de luz da praia, tal, que demora pra caramba pra enferrujar Então esse é o nosso material É um material que seria uma qualidade intermediária entre o galvanizado e o inox, tá? Então ele vem com os cabeamentos, vem com a grade estrutural Vem com toda a parte de lona, né? Os ilhoses, vem com as partes de arame, travas, esticadores Então, as travas, esticadores, ó A gente consegue ver nesses tanques Então vem todas as partes de travas, esticadores Tudo com reforço duplo, né? Então a gente consegue fazer o reforço duplo deles Pra se estourar, por exemplo, uma trava Já tem outra trava pra segurar o tanque Já vi tanques da concorrência Inclusive nesse ano aqui de 2022 Tanques da concorrência estourando Porque trabalha com trava única Então invista na segurança do seu projeto, tá? Na qualidade e na segurança principalmente dos seus filhos Do seu funcionário Porque assim, esse tanque é um tanquinho pequeno Ele tem 15 mil litros Então são 15 toneladas de água que tem dentro dele Quando um cabo desse arrebenta São 15 toneladas de força fazendo um ricochete Então isso é um... Se pega em alguém, está lascado, entendeu? Beleza! O que mais vem acompanhando o seu kit? Vem a hidráulica parcial O que é hidráulica parcial? Todas as conexões menos tubulação, tá? Vem a parte de filtragem Que são os nossos filtros Netune, né? Esse é o nosso filtro Netune Que faz a filtragem física e biológica do seu sistema Então essa água que está voltando aqui Já é uma água limpa Uma água recirculada, tá? Vem todo o sistema de filtragem completinho, né? Além do filtro Netune Tem os sistemas de captação de sujeira física Remoção de nitrato, né? Que no Netune a gente filtra nitrito e amônia Então tem o sistema de remoção de nitrato Tem o sistema de bombas Que vão fazer o bombeamento da água Até o seu tanque Também vai vir o sistema de compressores radiais da linha Gold, né? Que é aquele compressor que vocês estão vendo lá Certo? Já com o sistema de filtros Importantíssimo Aonde o pessoal pena nos compressores Os nossos compressores são da linha Eco, né? Da linha econômica Então são compressores de baixa rotação Então a gente trabalha com baixo consumo de energia E nós temos o sistema de filtros Porque grande parte dos nossos concorrentes Se você não ter o filtro já embutido no compressor Eles não te dão a garantia caso ele queime, tá? Desculpa, gente Então assim Eles não te dão a garantia caso eles queime E assim O sistema de filtragem Netune Ele é um sistema com a melhor mídia do mundo Certo? Nós temos a parte física Que vai ser trocada a cada 3, 4 anos Acabamento interno todo em inox E sistema de filtragem com as nossas mídias da Biopices Que possuem mais de 4 mil metros quadrados Por quilo, né? De área de superfície E o resultado é esse aqui Eu tô gritando um pouco Não sei se os peixes vão comer tão bem Então O resultado é esse aqui A gente, por exemplo Nesse nosso sistema Produzimos Praticamente 800 quilos Em um tanquinho de 15 mil litros Só que projetos comerciais Você que acompanha a nossa empresa, né? A nossa empresa possui kits instalados Projetos instalados no planeta inteiro, né? Então assim Nós temos no Suriname, Angola, Bolívia, Paraguai Então temos bastante projetos aí espalhados pelo mundo E Vocês vão contar aí Com uma empresa de expertise Uma empresa séria Porque tome cuidado No agronegócio Tem muita empresa Que Cara, diretores, funcionários não são qualificados Não tem uma equipe de engenharia Não tem uma equipe qualificada Pra montar o seu projeto E isso põe o seu dinheiro em risco Já vi diversos clientes investindo Quase que milhões E o projeto Ser reformado pela nossa empresa Certo? Então trabalha com os melhores Aqui é só uma apresentação rápida Do nosso kit produtor Esse kit Ele só não pode ser usado Pra peixes dentados Então assim Ah, um pial Um dourado Né? Esses peixes Eles acabam Curando O tanque De sistema De geomembrana Ok? E ele serve Pra todos os tipos de camarões Então camarões de água doce Camarões de água salgada Então fica tranquilo E se você tem mais dúvidas Dá uma ligada Pra nossa equipe Os números estão aqui Nos comentários Ou na descrição Do produto Aqui em algum lugar E assim Trabalhe com seriedade Trabalhe com quem realmente conhece Quem tem tradição Quem tem projetos No mundo inteiro Trabalhe com os melhores Trabalhe com a Brasil Pizzas